Música 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 Samdhan Ji نے آج دوسری بار اپنی مریادہ لانگی ہے اکس ہے مانا مہمان ہے وہ یہاں ساسوبائی ہیں کھنڈے راؤ کی ماں ہے اہلیا کی مانا پر ان رشتوں کا سممان ہم کب تک رکھے دوار کا بائی سا ہے ہم آپ کو اتنا تو جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کچھ کہ دے تو آپ بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں چو روٹی میں بھی آپ نے پہل کی آپ نے انہیں جواب بھی دیا آج رسوئی میں بھی آپ نے کچھ کہا ہوگا تب ہی سمدھن جی نے آپ کو جواب دیا برنا اب اککہ صاحب وہ کچھ بھی ہو وہ ہم سے اس طرح بات نہیں کر سکتی آخر ہم بھی دوسری رانی ہیں مالوا کی اور وہ ماں ہے برکہ بائی ساہیب کھنڈیراؤ کی دوسری شادی کرانے کا ہمارا نرنے بلکل صحیح ہے لیکن نشجت ہے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی اہلیا ان کی بیٹی ہے سمدھن جی کے انوشاسن کے وجہ سے اگر اہلیا پر ہم نینترن رکھ پاتے ہیں تو اہلیا کھنڈیراؤ پر اپنی گریہستھی پر اور اپنے ہونے والے بچے پر دھیان کی اندریت کرنے لگی گی اس سے زیادہ ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے جی کھنڈیراؤ اور اہلیا لڑتے ہی ہوں گے خبر آئی ہے کہ اس محیم میں بھی انہیں ویجائے پرابت ہوئی ہے ہرے واہ آتے ہیں مکہ صاحب اور سشیلا جی ایک ساتھ ہیں اور دونوں کا یہی لکش ہے کہ اہلیا اور کھنڈیراؤ کی بیچ کی دوریا کم ہو جائے اور ہم یہ بلکل پرداشت نہیں کر سکتے پاروٹ ہی ہمارا ہتھیار ہے اب اسے دھار دینی ہوگی ہے اور ہمارا یہ ہتھیار اپنی اس دھار سے وار بھی کرے گا موسیقی میری آئی کہتی ہے دیو کے شعبہ تب بڑھتی ہے جب ان کے ساتھ رمبولی بھی ہو موسیقی 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 Boa! Boa! Boa, você? Deixa eu te dizer, você está vendo sua vida, não? Ou se crescer, não pode ser capaz de qualquer coisa? O que é que é isso? Nós nos conhecemos dois juntos. O que é o nome dele sempre é bom, Zubadar. E veja... Hoje também foi assim. Eu conheço. Você não gosta de trabalhar na minha vida. Mas hoje você não pode ficar com medo de mim. Porque com o amor de Renuka e o amor de Renuka. Para o nosso santanismo, nós vamos ter um abraço de Asharwad e Sneha. É isso mesmo? Hoje, nós vamos com a relação de você com a relação de você. E, sinceramente, há muito tempo de hoje que eu estou indo com você com a manhã. Muito bom. Mas vamos falar sobre isso, Elia. Depois da guerra, você estava ficando assim, e deixou-se mais longe. A minha vida foi lançada, Elia. Não podemos fazer isso agora. Eu disse onde estou? Abra, 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 Abra. Abra, 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 Abra. Abra, 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 Ab A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele vai com a ilha que não é cano que não é bom Pura. Adão, coxa Beira. Não, não, isso é um pequeno pequeno. Você não vai ficar com a garrafa, não vai ficar pequeno ou pequeno. Você vai para o seu caminho, eu vou levar você agora. Não, não tem necessidade, Parvadi. Você está vendo. Ahilya, depois ele foi levado para ela. Nós estamos bem. Então, a água? Não. D'asso, Ahilya a galera ultrapassar o que você precisa fazer a mensagem nos preparar para ela. Vamos lá. O que é isso? Aheleya foi derrida e você foi embora. O que é necessidade? Eu solicito você para você. Eu estou dizendo que o que você está dizendo? Não há esse tipo. E não nos perguntou com aheleya. não tinha que. Ahilya, para ir lá, o Sr. Harri e Lakshmi é necessário para o pequeno pequeno filho para entender para entender apenas uma mãe como uma mãe como um nosso Ahilya. Saavai Sahib, isso é a grandeza que você está dizendo tudo sobre Ahilya. Mas, para ir lá? Nós estávamos com ele. E nós não nos damos todos os dias todos os dias. Todos os dias todos os dias. todos os dias todos os dias todos os dias. Não nos damos todos os dias. Antes de irmos todos os dias, todos os dias. Então, foi muito bom que Bholá Brinuká está com ele. para que ele nos damos para que ele nos damos. É isso. É isso. Sr. Harri e Lakshmi não é isso quem disse que ele disse? Ahilya. Não está sem o momento. Ahilya. Não está ainda. Ahilya. Espere um pouco. Ahilya. Ahilya. Ahilya? Ahilya. Ahilya. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?